Olá galera seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Maranhão eu sou da terra mostrando para vocês as belezas que a gente tem aqui na capital paulista tá isso é no centro da capital como vocês viram lá o pássaro agora a imagem da rolinha a rolinha que a gente chama lá no Maranhão de peito branco olha que linda bem de boa sossegada né agora a imagem é do famoso ratão né eu vou falar pouco é que as imagens fala por si mesmo né bela imagem lá dele difícil essa imagem para fazer tem que estar deitado porque senão ele ele vai te ver você não consegue captar a imagem do bicho agora a rolinha novamente né deixa eu ficar aí na tomando um solzinho na capital paulista é que a gente tem muita poluição mas tem muita vida aqui na na capital galera olha as rolinha novamente a gente passa aqui admirando a beleza da delas né na capital ali você fica olhando olhando caramba na minha terra tem muito bonito isso lá tá mais difícil do que aqui mas mas eu que agora o frango d'água e tá em cima do do ninho tá na cima dos ovos vai para sair daí só na marra deitadinho de boa tranquilo ninguém mexe com ele né que bonito né e pronto bonito no habitat dele natural maravilha né agora é novamente o ratão se vocês olhar direitinho vocês vão conseguir ver né eu consegui fazer essas imagens dele ele não me viu eu tive que voltar levantar vim de costas me arrastando para sair para ele não se espantar para não ficar mais arisco né o bicho é arisco ele viu mas um dia eu vou conseguir filmar ele fora d'água para mostrar para vocês é outra já é outro rato mas em outro lugar fazer no mesmo ambiente mas já distante daí olha que bela imagem o bicho vai lá se mexendo e olha o tamanho do bicho esse rato o adulto mesmo ele chega de entre sete a oito quilos né e aqui a gente chama ratão mas aí outros países ele chama outro nome castor é o mesmo é o mesmo animal né mas ele é muito bonito e olha como ele fica aí só porque os pássaros deram alarme né ele já fica quietinho não se mexe mas ele tá mergulhar ele tem que ver a gente quando ele ver a gente aí ele some né consegui captar olha essa imagem ficou maravilhosa agora o sagui eu passei aí galera eles parece que falava assim o que que você trouxe para gente não trouxe banana e eu tive que me virar para arrumar não arrumei banana banana arrumei morango para eles eu fui numa padaria para comprar morango e o cara ficou tão impressionado com a minha preocupação com eles que me deu quatro morango grandes que não aparece aí no vídeo porque quando eu volto eles não estavam lá mas eu cortei os morangos e deixei aí nesse muro para ele né você vê que imagem linda 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 as imagens né pedir para essa senhora sempre se ela tinha alguma coisa disse que tinha mexerica e ela tá descascando a mexerica para dar para eles vocês vê como eles ficam tipo pedindo para gente implorando você não tem nada para me dar para comer e aí me deixou muito preocupado mas a gente conseguiu dar esse as mexerica para ele depois eu deixei bastante morango lá para eles olha 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 o tamanho como eles ficam muito próximo da gente imagem sensacional jamais imaginei de ter uma imagem dessa aqui na capital é muito bonita diferente da imagem imagem muito bacana aoértico ao seu filhotinho lá e são dois filhotes que está acompanhando a mãe aindacheri ah olha que lindo e que maravilha de imagem Olha o filhotinho lá Pendurado de cabeça para baixo Na mexerica, né? Que maravilha Então, galera Obrigado Por mais esse vídeo, tá? Espero que vocês gostem Compartilhe nas suas redes sociais Se inscreva no canal Dá essa força para nós aí Um abraço